Nós é pica, e o resto? O resto é buraco, ladrão DJ Giga, bitch Só manda lá Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra do nada Todas as armas batem no chão Todas as armas batem no chão Todas as armas batem no chão Eu virei o mágico do som Bati no chão Eu virei o bruxo do bailão Bati no chão Abra cadabra do nada Todas as armas batem no chão Todas as armas batem no chão Todas as armas batem no chão Eu virei o bruxo do bailão Bati no chão Eu virei o bruxo do bailão Bati no chão Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, tonada as rabas, vai tudo jogar no chão Tudo jogar no chão Tudo jogar no chão, virei o mágico do sol Tudo jogar no chão, virei o bruxo do bailão Tudo jogar no chão, abra cadabra, tonada as rabas, vai tudo jogar no chão Eu virei o mágico do sol Abra cadabra do nada, todas as abas bati no chão Abra cadabra do nada, todas as abas bati no chão Todas as abas batem no chão Todas as abas batem no chão Virei o mágico do som Bate no chão, virei o bruxo do bailão Bate no chão Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada as rabas Vai tudo jogar no chão Tudo jogar no chão Tudo jogar no chão Virei o mágico do som Tudo jogar no chão Virei o bruxo do bailão Tudo jogar no chão Abra cadabra, do nada as rabas Vai tudo jogar no chão Tudo jogar no chão Tudo jogar no chão Virei o mágico do som Tudo jogar no chão Virei o bruxo do bailão Tudo jogar no chão Abra cadabra, do nada as rabas Eu nasci, tava dormindo, hibernando, tipo urso Quer lançar métrica novidade? Acerta aí, só bailão